Em Cristo Jesus nós temos fé para ressuscitar mortos e também para suportar o luto. Bom dia, este é o tema do nosso devocional de hoje, mais uma vez aqui baseado em Lucas 8. Lembra da história que eu contei para vocês ontem? Uma mulher hemorrágica, havia uma multidão apertando Jesus. E aí, essa mulher chegou e ela disse assim, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. A fé dela era absurda. Ela foi. E Jesus disse, quem me tocou? Ou seja, ela tocou, havia uma multidão apertando Jesus. Pedro disse, Senhor, quem te tocou? Tem uma multidão aqui! Aí Jesus, você não sabe nada, Pedro. Alguém me tocou de uma maneira diferente porque de mim saiu o poder. Eu falei um pouco sobre isso ontem, que às vezes as pessoas estão ali, sabe? E elas podem estar seguindo Jesus e não acontece nada. E pode ser porque falta fé. Está lá, está tocando em Jesus, está na igreja e não acontece nada. E pode ser falta de fé. E eu falei um pouco sobre isso ontem. Se você não assistiu o devocional, volta lá. E aí eu vou continuar falando sobre isso, sobre fé para milagres. Porque hoje tem um lugar, um segmento que fala só sobre fé. Aí outro só sobre arrependimento. Um lugar fala só sobre como superar o sofrimento. Como vencer o sofrimento e que o sofrimento suma. E tem um outro lugar, outra igreja que só fala sobre como aguentar a dor. Eu acho que a gente não precisa ficar em nenhum desses dois polos. Eu acho que a gente pode ficar com a palavra. A gente, em Cristo, a gente tem fé para ressuscitar morto e a gente tem fé também para suportar o luto. A gente tem fé para ver um problema desaparecer, Deus dar uma solução. E a gente tem fé para que Deus nos dê graça para lidar com o sofrimento. A gente tem fé para ver a montanha sumir. E a gente tem fé para que Deus nos capacite a escalar esse problema de montanha. Então, é isso, gente. A gente não precisa consertar a falsa fé dos pastores da teologia da prosperidade com a incredulidade. Não, 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 não. Quer ver? Vamos lá. Eu, na minha caminhada, eu sempre gosto de lembrar de Daniel. Daniel, ele teve fé e ele foi livre da cova. Mas a Bíblia também fala de outros cristãos que tiveram fé e foram devorados por leões. Então, está vendo? A gente tem ambos os casos. E a gente, então, não precisa escolher. Não, eu sou o cara que se for cair na cova todas as vezes, eu vou ser livre do leão. Eu só creio nisso. Não. E aí tem outro que crê. Não, 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 eu não creio que Deus faz isso. Não mais, que isso. Livrado. Não, 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 não. Foi na época dos apóstolos só. E eu só creio que Deus dá força para a gente suportar e o leão nos devorar. Não, a gente não tem que escolher. Quem escolhe é Deus, gente. Tá? Você não... Lembra que é coisa de ímpio determinar? Eu determino. Você não determina nada para Deus. O que o leão vai fazer, se Deus vai fechar a boca do leão ou não, quem determina é Deus. O que cabe a você é orar. Livra-me. Mas faz a tua vontade. É isso que você tem que fazer. Porque é isso que a gente vê. Eu acho que às vezes, né, tem muito pastor que ele fica muito no escritório. Tem que ler pra caramba. Eu leio muito. Eu acordo cedinho, leio a vida inteira, eu vou ler. Eu vou estudar. Mas tem que sair um pouquinho do escritório, pastor. Vai lá, vai lá gemer com o pai que está com o filho sofrendo lá no hospital. Vai lá. Vai lá. O filho está morrendo, a criança está morrendo. Impõe a mão e ora. Ora com aquele pai. Ora pela cura. Não curar? Seja feita a vontade de Deus. Mas ora, criatura. Pelo amor de Deus. Ore. Ore. Tiago não disse pra gente fazer isso? Tem alguém enfermo? Vai lá orar por ele? Vamos fazer isso. O nosso Deus continua operando. Continua operando na vida daquele que crê. Não fez lá em Nazaré porque ninguém tinha fé. Então vamos lá. Essa lista de hebreus pra mim é espetacular. Espetacular. A lista de hebreus. Fala dos homens da fé. Aí ele diz assim, ó. Ele cita duas coisas. Homens que pela fé obtiveram promessas e homens que pela fé não obtiveram promessas. Homens que pela fé viram milagres e homens que pela fé não viram milagres algum. Não viram nenhum milagre. É maravilhosa isso, essa lista. Porque ela mostra pra gente. A gente não tem que escolher. É Deus que escolhe o nosso destino. Cabe a gente crer. Tá passando enfermidade, ore pela cura. Tá passando dificuldade financeira, ore pra que Deus possa fazer um milagre. Te dar força, ânimo pra trabalhar bastante. Abrir uma porta onde não existe porta. Agora, se Deus fala, não, eu vou usar o sofrimento. Amém. A gente vai ter fé também. Mas a gente não tem que escolher. Então vamos lá. Vamos pra Hebreus. 11. Os quais por meio da fé subjulgaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas. Fecharam a boca de leões. Vamos embora. Agora vamos lá pro final. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Outros passaram pela prova de escárnios. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. Mortos a fio de espada. Lá em cima, olha que coisa legal isso aqui, ó. Isso aqui é legal, ó. Lá em cima. Pela fé, escaparam ao fio de espada. A espada veio e um milagre aconteceu e eles foram libertos. Como Pedro. Lembra Pedro lá, preso lá? Um anjo foi lá e abriu as cadeias e Pedro foi salvo. Então lá em cima ele fala disso, ó. Escaparam ao fio da espada. Pela fé, eles foram livres. Não morreram. Mas olha aqui. Olha embaixo, ó. Pela fé, foram cerrados pelo meio. Que coisa. Mortos a fio de espada. Então ele fala de um grupo que teve fé e veio a espada, mas eles foram livres da espada. Mas teve outro grupo que teve fé também e morreu pela espada. Tá vendo que a gente não tem que escolher? Quem escolhe é Deus? A minha você cabe orar com fé. Você tem um parente enfermo? Você tem um parente ímpio? Ah, mas é muito difícil. Ele crê. Você tá de sacanagem, né? Você tá de brincadeira. Você tá dizendo que o meu Deus não tem poder pra quebrantar o seu parente. Você tá de sacanagem. Não é possível. Cabe a você crer. O que Deus vai fazer é com ele. Ele é soberano, ele faz o que ele quiser. Mas ore. As vezes, você tá tocando em Jesus e não acontece nada porque você não tá tocando com fé. A mulher samaritana tocou com fé. Aquela multidão correndo ali, apertando em Jesus e só ela recebeu. Em alguns casos acontece isso. Algumas pessoas não recebem. Por quê? Nada atende-se porque não pedisse. E Tiago diz, pede, pede com dúvida. Por isso não recebe nada de Deus. Ore com fé. Ore com fé. E a gente vai falando mais aqui ao longo desses devocionais sobre essa questão da fé. Eu vou contar algumas histórias minhas. Vai ser bênção. Vai ser bênção. Vamos lá. Creia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Que a Tua bênção esteja sobre nós. O Teu cuidado esteja sobre nós. Que a Tua mão esteja a cada dia sobre nós. Nós cremos no Teu poder que nós operamos. Nós sabemos que somos podres e pecadores. Mas estamos aqui humildemente arrependidos. Pedindo perdão de nossos pecados. Nos coloque no eixo, Pai. Se o Senhor não está nos ouvindo por conta de algum pecado, eu peço. Perdoa os nossos pecados. Segundo, muda-nos. Muda-nos. Dá-nos ânimo. Dá-nos satisfação na nossa alma para que fiquemos longe do pecado. Em nome de Jesus. Mas ouve a nossa oração como o Senhor um dia ordenou que nós orássemos. Em o nome de Jesus. O nosso nome não é digno, mas o Teu é. Eu imploro. Ouve a nossa oração. Ouve a nossa oração. Muda as nossas vidas. Leve-nos a um genuíno arrependimento. E ouve a nossa oração. Faz um milagre nas nossas vidas. Escuta o Teu povo agora, Pai. Que está nos ouvindo. Que está aqui nos acompanhando. Escuta, Pai. Escuta o Teu povo. Onde eles estiverem. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Se Deus quiser.